Hoje é dia de folia Em qualquer ponto da terra É comum alguém dizer Que a sorte é sempre cega Mas garanto vai viver Em qualquer ponto da terra É comum alguém dizer Que a sorte é sempre cega Mas garanto vai viver Venho ao graça do divino Minha casa visitar Tenho perto este menino Já é tempo de chegar Venho ao graça do divino Minha casa visitar Tenho perto este menino Já é tempo de chegar Hoje é dia de folia Tenho a sorte em minha mão Fiz a minha simpatia Em qualquer ponto da terra É comum alguém dizer E a sorte é sempre cega Mas garanto vai viver Vai, vai, vai